Minha alma tem saudade de ti Minha alma anseia por ti Minha alma tem saudade de ti Ó Deus da minha vida Queria voltar a ser criança Pro Senhor me carregar Me envolver em seu abraço E nunca mais me soltar Queria poder ter azar Só pra te visitar Voar no mais alto céu E junto com os anjos cantar Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Minha alma tem saudade de ti Minha alma anseia por ti Minha alma tem saudade de ti Oh aleluia Oh aleluia Minha alma tem saudade de ti 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 Te visitar Voar no mais alto céus E junto com os anjos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Amém Queria poder ter asas Pra te visitar O amor mais alto céus E junto com os anjos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Obrigado.